Líder comunitário da Vila Kennedy foi sequestrado na madrugada de hoje em casa. O caso está sendo investigado pela delegacia de Bangu, na tela pra vocês a partir de agora. Por volta das duas horas da manhã, homens que se diziam policiais bateram na porta de Andrei e o levaram. A mãe, Angela de Souza, acordou com a ligação da esposa do rapaz. A minha nora me ligou falando que meu filho tinha sido sequestrado dentro da casa dele. E até agora eu não estou tendo notícia dele. Já dei queixa, já prestei queixa na 34DP e até agora estou esperando uma notícia. Andrei de Souza Araújo, de 29 anos, trabalha como ativista social e líder comunitário da Vila Kennedy. Representa também o deputado estadual André Siciliano, que é presidente da Assembleia Legislativa. Só ajuda as pessoas, mas nada que meu filho faz. Tudo que as pessoas pedem a ele aqui de bom, ele está fazendo. Eu nunca soubeu que o meu filho faz coisa errada, de jeito nenhum. A esposa, Suzeri Custódio, postou em sua rede social uma foto ao lado de Andrei, em que diz, cadê você? Já essa mulher, que prefere não se identificar, não entende a motivação do sequestro. O trabalho dele é ajudando a comunidade, ajudando as famílias carentes, sempre incentivando as crianças a participar dos esportes que temos na comunidade. Ele trouxe Faietec para a nossa comunidade, ele está sempre desenvolvendo a melhor coisa para a nossa comunidade. O caso está sendo investigado pela delegacia de Bangu, que esteve presente no local. O caso está sendo investigado pela delegacia de Bangu, e isso se estendeu mais com certeza vai para a delegacia de Descobertas e Paradeiros. Lembrando que na Vila Kennedy, ali tem tráfico de drogas. Eles afirmaram que teria sido uma ação de pessoas vestidas como policiais que teriam levado ele. Olha, ô Carlos Augusto, isso me chama a atenção. Manda um beijão para o seu pai, que eu vi que ele te ligou agora aí. Mas olha só, uma ação como essa, poderia se dizer de milícia agindo na região. Só que a Vila Kennedy, o que a gente tem ali, é tráfico de drogas. É um trabalho meio que difícil ali para a polícia tentar entender o que aconteceu. Câmara de Segurança pode ajudar, né? É, tem que ajudar e tem que ver os relacionamentos dele, né, Caio? Tem que investigar os relacionamentos, entendeu? Para saber se ele tinha alguma desavença, se ele estava contrariando interesses. verificar os sinais exteriores, o telefone, essas coisas, os dados, né, porventura de cartão, aonde ele frequentava e etc. E principalmente atividades relacionadas ao trabalho dele. Olha, ele fazia alguma coisa de trabalho, a gente tinha visto lá. Eu não tenho certeza absoluta se ele era lotado no gabinete do André Siciliano ou se fazia algum trabalho com apoio também do presidente ali, do André Siciliano. Líder comunitário, normalmente ele tenta levar serviços, né, para onde ele é líder, né? Serviços como um asfalto, podar uma árvore, botar uma luz, enfim. Então ele procura os políticos para que ele possa ter um acesso mais rápido e até tirar, tipo, fazer com que aquele, que ganhe mais respeito na comunidade por seus serviços. E também acaba sendo um grande canal de comunicação de vocês, deputados. Com certeza. Porque você tem a visão de quem está ali no local, trazendo para você as deficiências, aquilo que pode ser mudado ali, você automático vem de governador, a UPA estadual ali não está funcionando, ou tal coisa do Estado não está funcionando, e às vezes até pede ajuda ao município. O que as pessoas não entendem às vezes, é porque ganham uma carteirinha e ficam mentidinhas, é que nós somos servidores públicos, nós temos que servir. E a gente tem que servir, por exemplo, eu atendo quase 60 pessoas no gabinete por dia, e pessoas assim que vão lá pedir serviços, recebem muitos não, mas muitos sims também. Agora, Caio, esse tipo de coisa, engraçado, eu sou policial, eu sou um pouco, né, preconceituoso. Preconceito de alguma coisa, não, não é isso. É porque o líder comunitário, ele para atuar em regiões dominadas ou por milícia, por tráfico, essas coisas todas, ele, não é que ele tenha que ser ligado a essas pessoas, lógico que não, lógico que não, mas ele tem que se fazer de cego para muitas coisas ali, senão o pessoal não deixa ele ajudar a comunidade. É, lógico, muitos são envolvidos, mas a maioria estão ali para fazer o bem. Então, eles têm que se fazer de cegos para que eles possam continuar suas atividades e não serem molestados, importunados pelos traficantes e pelos milicianos. E às vezes, Caio, no caminho desse trabalho, você acaba contrariando, você acaba sendo mal interpretado. Então, tem que investigar, principalmente, o que liga esse fato às atividades que ele exerce naquela comunidade. Tem que se investigar isso, que pode ser uma grande linha investigativa, mais do que as outras, né, no caso. Com certeza, e em nota, gente, a Polícia Civil disse que dirigências estão em andamento para esclarecer o fato. Essas dirigências são importantes, imagens de câmeras de segurança, se tiver aí, você tem alguma câmera, alguma coisa, manda para a polícia, liga no 2253-1177, no disco de denúncia, falando, ó, eu tenho uma informação importante, mas passe a informação, só se for verdadeira, por favor, para ajudar, porque, com certeza, a família do líder comunitário está sofrendo e muito. É aquilo que a gente fala, Carlinhos. A família sofre, filhos sofrem, amigos, sem ter a certeza. E cada 24 horas que vai passando, é pior para a família. Aquela região ali eu conheço bem, tá, Caio? Eu fui delegado a 33, comandava a 33, respondi pela 34. Aquela região eu conheço bem, você falou tudo, tá? Esse tipo de ocorrência é o tipo de ocorrência, e quanto mais se demora, mais você tem problemas. E outra coisa, é o tipo de ocorrência, se não tiver uma resposta rápida, o cara se aventura a fazer uma covardia. Por exemplo, eu levei, o cara está, sei lá, fazendo uma maldade, os caras estão aí, rapaz, não faz isso não. Não vamos quebrar? Não vamos não, rapaz, porque isso, o poliçada está aí. Então, quando você mostra rapidamente eficiência, o vagabundo se inibe a fazer coisas que provavelmente ele poderia fazer. Então, tem que ser um trabalho rápido, tem que ir chegar chegando, porque você não pode ter uma pessoa que está fazendo, eu penso bem dos outros, até que pode, por contrário, uma pessoa que tenta ajudar a comunidade e tal, você não pode, porque, por causa de interesse, se for esse o caso, é ser, de alguma forma, afrontada ou sequestrada, enfim, sofrer crimes. Polícia agindo no caso para tentar encontrá-lo. Polícia agindo no caso para tentar encontrá-lo. Obrigado.